Estamos aqui no banco, são exatamente duas horas da manhã e olha o tamanho do constrangimento aí a polícia militar abordou nós candidatos a vereador abordaram nós e fez todo mundo colocar a mão na parede segundo eles trabalham de rotina uma cidade com 120 mil habitantes, aproximadamente 100 mil habitantes passando por um tamanho constrangimento por falta de organização do banco